Música Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou estar ensinando a como vocês baixarem Gangstar Hill Cidade dos Santos aí no seu Android, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo Bom, a gente só vai estar precisando do ES File Explorer, que é um gerenciador de arquivos e do aplicativo Mega, beleza? Lembrando que eu upei aí o jogo aí pelo Mega, então se você for usar o link que tá aqui na descrição, deixa os créditos, beleza? Então, após você ter baixado os dois, vamos entrar no ES File Explorer Vamos lá, vamos estar esperando ele aqui E é dois Bom, vamos na primeira opção, Armazenamento Interno Vamos na pasta Download Opa, foi mal né mano, na pasta Mega né, mas se foi baixado pelo Mega, na pasta Mega Mega Downloads E ali vai estar o GTA, nossa, é, eu tô falando tudo certo, o Gangstar, beleza? Então vamos apertar em cima dele Instalar E instalar Caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? Pronto Aqui você pode, é, tá dando um concluído e pode apagar aqui o ícone do jogo Aí vocês vão me perguntar, mano, cadê a UBB do jogo? Sim galera, a gente vai ter que baixar ele, é, via Wi-Fi mesmo, beleza? Foi o único jeito aí que eu achei né mano, pra, tipo, pra não ter tanta dificuldade né mano Então, eu tava procurando aí umas versões que sejam mais atualizadas e eu achei essa, mas só por esse método Então, né mano, vamos tá fazendo por ele mesmo e é nóis Então eu vou entrar aqui e quando eu entrar eu volto Lembrando que a gente vai tá precisando de conexão com a internet Então já liga o seu Wi-Fi e entra no jogo, beleza? Então aqui é nóis, vou entrar aqui e já volto Beleza galera, quando você entrar mano, deixa eu abaixar o volume, vai que toca uma música né mano, nunca se sabe Aí aqui ele vai pedir pra você fazer o download dos dados adicionais Aí você aperta em sim E aí você pode comer uma pipoca né mano Sei lá, deixa aí o seu celular em um canto É, de preferência, lógico, perto do Wi-Fi pro sinal melhor né mano Caso você esteja usando uma internet Wi-Fi né mano Você tá conectado via Wi-Fi agora sim né E é nóis Mano, o que mais me impressiona foi eu ter falado GTA em vez de Gangstar Não, na moral fi, aí eu falei, nossa mano, foi tudo errado Beleza? Então, vamos esperar aqui terminar e quando terminar eu volto aí, beleza? Então é nóis, é nóis Beleza galera, quando o jogo terminar vamos apertar em OK E é só esperar o jogo iniciar né mano Vamos lá Beleza Agora sim né mano, deixa eu ver se eu abaixei aqui o volume É sim, tinha baixado Aí vai começar aí o jogo né mano Aí é nóis, vamos lá, vamos tá esperando aqui Vamos lá, vamos lá Beleza, toca na tela para continuar E aqui a gente já inicia o jogo Então, vamos colocar ali novo jogo Né mano, primeira opção E aí já tá funcionando Vamos pular a cancine né mano, pra ir mais rápido Vamos lá, vamos lá E é nóis, beleza? E aqui a gente já inicia Mano, eu tô jogando aqui agora com vocês né mano E tipo, nossa velho, você é louco Tipo, sei lá Mano, deixa aí nos comentários se tem algo a ver com o Gangstar Vegas Mano, agora que eu tô pra você se mexer já Tipo, você virar da curva e tal É virando a tela velho Mas nem eu sabia disso, tem como configurar isso Vamos lá, opções Controles Tem ó, aqui na tela eu acho Não 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 Olha os controles que tem Mano, é da hora Tá, beleza, beleza Vamos lá Velho, eu quero esse daqui Não, não, vamos nesse daqui ó Fih, só vai nesse Que nós é hardcore Nossa velho, aqui eu piorei a situação agora né Nossa velho, o que que aconteceu ali mano Você é louco velho Deixa eu voltar aqui Porque se não nem dirigir eu vou saber né mano Vamos lá, vamos voltar Opa, aí Não, mano, assim Você é louco Aí mano, agora melhorou Mas tipo, melhorou entre aspas né mano Vamos lá E bom galera, né mano Tipo, o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou Tchau.